Fala galera do canal RetroGames Evolution, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo galera, no vídeo de hoje, no vídeo de hoje mais um pack aí da Core, Core Type-R que tá soltando o pack, na verdade esse pack já era pra eu ter mandado né, eu tô soltando ele um pouco atrasado, mas é o pack do SEGA Dreamcast aí, galera quem gosta de Dreamcast e tem a Core Type-R tem que pegar esse pack, é um pack essencial aí, é um full né. Do Dreamcast, ficou muito bonito, e eu vou compartilhar com vocês aí galera, e antes de tudo, quem estiver chegando aí no canal, você que tá chegando aí no canal, é novo, caiu de paraquedas aí, e você que já conhece o canal, mas não é inscrito, peço aí que você se inscreva por favor aí, peço a todos que se inscrevam né, vocês se inscrevendo no canal e curtindo o vídeo, dando um like no vídeo, faz o canal né, faz os vídeos ter mais alcance, também faz o canal a crescer também, trazer mais packs, e obrigado a quem já é inscrito aí, e muito obrigado quem apoia o canal, muito obrigado mesmo de coração, e tamo junto, e bora pro vídeo. Bom galera, é o seguinte, hoje o vídeo vai ser um pouco diferente, porque eu não tenho a pasta aqui do Winrar do Dreamcast, pra demonstrar pra vocês, mas pra quem já conhece aí, como faz, é o mesmo procedimento, você dá dois cliques lá na pasta, e extrai o conteúdo pra dentro, eu vou deixar o arquivo, o arquivo torrent, na seção de downloads do Discord, tá, e aí é só baixar lá, é um pack grandinho assim, tem mais de 100 gigas, se eu não me engano, e vale muito a pena, porque tá bem feito, a core tinha aí, fez um trabalho muito bem feito aí nesse pack, tá, então vamos lá, primeiramente você tem que ter o torrent instalado na máquina aí, pra poder baixar o pack, e o Winrar pra poder extrair, beleza? E quem não tiver, quem tiver vendo esse vídeo, e não tiver a core, tá, aconselho vocês aí a dar uma olhada aqui no canal, tá, tem um vídeo aqui da core, tá aqui pra baixo aqui, vou deixar aqui, né, mas chama core base, tem lá no canal Discord também, tá, eu vou deixar o link aí, aqui, e é só vocês entrarem lá, baixar esse pack da core aí, core base, e depois aí você sai, né, preenchendo ela com os packs que vão saindo, tá, quem já tem, só fazer o download do pack do Dreamcast aí e extrair, quem não tem, precisa ter a base, beleza? E vocês vão dar os dois cliques lá, que nem eu falo em todos os vídeos, dúvidas? Se você não viu nenhum vídeo meu, veja os outros vídeos aí da core, ó, tem aqui esse pack do Castlevania, que vai explicar como você extrai, beleza? É, procedimento é quase todos, é quase a mesma coisa em todos os vídeos, só que eu gosto de demonstrar, mas agora, como o pack é grande, eu não tenho o Winrar, beleza? Então vamos lá, vamos já pro teste, vou abrir a minha core aqui, depois que vocês extraírem, aí vai ficar desse jeito, vou abrir aqui, deixa eu só abaixar um pouco o volume, né, pra não ficar muito alto, beleza, vocês vão apertar o ESC ou o B no controle do Xbox, vocês vão vir em consoles, vamos caçar aqui o Dreamcast, olha ele aqui, ó, e é isso aí, vamos aos jogos! Ah, outra coisa, galera, antes de ir aos jogos, ele sempre vai iniciar nessa lista aqui, ó, vocês apertem o Y, tá, no controle de vocês, ou o triângulo no controle de play, mas eu uso de Xbox aqui, então no meu caso, é Y, aperto o Y, ele foi pra Last Play, aperto o Y de novo, aí sim, aí vem o Full Set, All Games, e agora sim, vamos aos jogos! e agora sim, Olhe para trás! Cláss 2! Target para a sua esquerda! Você está em sua direção! O que é isso? Nel iässis 2x 3x O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?